A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da ICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também, Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da ICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Freiser, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse, Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros. É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para ICE é uma premissa, é um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca, diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22 versículo de 34 a 40 Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão. Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional e a Rádio Rio de Janeiro, estão solidárias nesses propósitos. Bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas, para isso, necessitam de sua contribuição para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema Não sejamos felizes sem que outros o sejam também Liborne Siqueira Rádio Rio de Janeiro Quer ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 33 86 14 22 Repetindo, 21 33 86 14 22 Você também pode se cadastrar pelo site Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão pode ligar 21 33 86 14 22 21 33 86 14 22 Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 33 86 14 22 21 33 86 14 22 Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe Ligue 21 33 86 14 22 Ou acesse rádio rio de janeiro ponto digital Barra Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 50 anos no ar Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Hoje nós resolvemos fazer um programa diferente Não é assim a propósito do ano novo Ano novo, vida nova Ao longo de 2022 nós tivemos aqui uma Uma apresentadora Que é a nossa coordenadora acadêmica Diretora acadêmica E ela se apresenta Meu nome é Luciane Martins E ela que monta As perguntas e trabalha com aqueles que são convidados Para desenvolver o programa conosco Cada um contando a sua história de vida Só que eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho da história de vida Da nossa coordenadora acadêmica Nem em homenagem a ela Ela que Um ano Praticamente um ano Nós já estamos com 50 programas Por aí E eu queria conhecê-la um pouquinho melhor E talvez vocês também Vão gostar do que vocês vão ouvir Esse programa é totalmente informal Nós não preparamos nada Nós vamos conversar E nós vamos ouvir A nossa coordenadora acadêmica Professora Luciane Martins E uma excelente terapeuta É uma fisioterapeuta de primeira Acupunturista de primeira E eu posso dizer de De conhecimento Porque ela já tratou aqui De umas dores que eu sentia nas costas Então se você sente dores nas costas Temos aqui uma excelente profissional Que conhece tudo do ramo de trabalho dela Por isso ela é A nossa coordenadora acadêmica Não é? Então, Lu Jorge sempre surpreendendo Então Eu queria saber assim Lu Me conta um pouquinho A sua história Como é que você veio Parar aqui Na ICE E na FRAICE Que é a nossa faculdade Da ICE Como é que você veio parar aqui? Então Primeiro Olá a todos os ouvintes Hoje eu estou na posição contrária Na posição não de perguntar Na posição de perguntar Mas na posição de contar Um pouco da minha trajetória aqui dentro E na verdade eu entrei na FRAICE em 1991 Já tem muito tempo Na época eu prestei vestibular Para a FRAICE e para a UFRJ E eu passei para a UFRJ para a farmácia E passei para a FRAICE para a fisioterapia Beleza E os meus pais tinham certeza que eu ia para a UFRJ Fazer farmácia Mas o meu sonho Era fazer fisioterapia Porque eu vou me emocionar É, para isso mesmo Porque eu queria devolver o movimento para a minha avó A minha avó não andava Era cega E o meu sonho era Trabalhar em alguma coisa Que eu pudesse devolver o movimento para ela E eu entendi que a fisioterapia Era uma área em que eu podia fazer isso E aí Para a surpresa dos meus pais Eu não escolhi a farmácia E vim para a FRAICE fazer fisioterapia E me formei em 1995 É E nesse período Eu comecei a namorar aqui também Né E aí eu Assim que eu me formei Meu marido também Era estudante aqui E assim que a gente se formou A gente já aqui ficou noivo E a gente se casou Mas que coisa boa Então eu brinco com os meus alunos Que eu vim para a FRAICE Solteira e sem profissão E sair fisioterapeuta casada Que bom Lu Que bom Lu Mas nessa chegada aqui O que mais te chamou a atenção assim? Então Quando eu cheguei aqui A faculdade noturna Eu trabalhava durante o dia Então eu não conhecia muito bem O movimento Da faculdade diurna Eu chegava mesmo para estudar à noite Mas eu sabia da história Da instituição Eu conhecia o desembargador Liborne Mas eu não tinha muito contato com ele Porque ele era uma pessoa Assim séria Né Então eu tinha Nunca tinha conversado com ele Conhecia mais a dona Dora Porque um período da vida Do meu marido Ele não tinha dinheiro Para pagar a faculdade Porque ele veio da Bahia Morar sozinho aqui Fazia educação física E fisioterapia E aí ela concedeu uma bolsa de estudos Para ele Então nesse período Eu me aproximei um pouco mais Da professora Dora E assim que eu me formei Infelizmente No meio da minha faculdade A minha avó faleceu De acidente de carro E eu não consegui Atender ao objetivo primário É, não com ela Né Não consegui com ela Mas cada idoso que eu reabilitava Era por ela Né E aí eu abri um consultório em Copacabana E lá eu comecei a trabalhar com idosos Porque Copacabana É um bairro onde a gente tem muito idosos Então lá eu me estabeleci Fiquei grávida da minha primeira filha E quando eu estava grávida Já quase tendo a minha primeira filha Eu recebi um convite De voltar aqui na instituição Aí eu voltei aqui E aí o doutor Liborne me convidou Para ser fisioterapeuta Aqui da ICE Só que era para trabalhar com portadores Com crianças E eu não tinha experiência com crianças Eu só tinha experiência com idosos Eu agradeci a oportunidade Falei que eu ia ter filho, né Que eu estava À porta da minha filha nascer E aí ele depois me procurou novamente Aí a Carolina já tinha nascido Já tinha alguns meses E eu falei para ele Doutor Liborne Eu não tenho essa experiência toda E o senhor quer me chamar Para chefiar um setor Aí ele falou Não, mas é a senhora que eu quero Aí eu não entendi muito, né Porque ele não me conhecia E foi o meu primeiro contato Assim, mais de perto com o doutor Liborne Eu fui para casa Aceitei o desafio Todos os dias Eu saía daqui Bastante tensa, né Eu fui fazer pós-graduação Em psicomotricidade Fui me especializar em crianças E um dia eu cheguei para o doutor Liborne E falei assim Doutor Liborne Essa clínica é tão grande Por que o senhor não atende adultos aqui? Porque até então A gente não atendia adulto aqui Até 2000 Ano de 2000 Não se atendia adulto durante o dia E foi quando eu propus a ele Um setor de geriatria Na ICE Então A gente vai dar uma paradinha rapidinha E já voltamos Para que você continue essa história aí Que está muito interessante Seja solidário com a ICE E deposite sua contribuição no Bradesco Pix Celular 21-99663-8974 21-99663-8974 Ajude na manutenção dessa obra De mais de meio século Voltamos Então Quer dizer que você chegou aqui Depois de ter se formado aqui Não é? Para vir trabalhar E entregaram para você A chefia Do setor infantil Do setor infantil De fisioterapia É Que é uma coisa maravilhosa Sim, com certeza Um aprendizado Só quem conhece Só quem conhece Quem conhece aqui Aquele setor de Estimulação essencial Que você trabalha com crianças Muito miudinhas E que tem deficiência Só vendo Para entender isso E você teve a oportunidade De se desenvolver Nesse setor Não é? Mas e aí? Então Aí a primeira criança Que eu peguei Tinha uma síndrome Muito rara E eu falei Meu Deus Eu não peguei Uma síndrome mais simples Né? E eu fui estudar Sobre essa síndrome Dessa criança E aceitei o desafio Mas lá no fundo Do meu coração Eu falava Meu Deus Por que essa instituição Não atende o adulto? E aí Eu perguntei Ao doutor Liborne Aí ele falou assim Se a senhora quer isso Faça o projeto E aí eu sentei Fiz o projeto Da fisioterapia adulto No início Ficou funcionando Adulto e infantil No mesmo setor Mas não dava certo Porque o idoso Com dor Precisava relaxar E a criança Fazia barulho Nós dividimos Os setores E eu resolvi Em todas as casas Do bairro Fazer a propaganda Do setor de geriatria E a gente formou Aqui uma equipe De terceira idade E a gente marchava Pelo bairro Fazia caminhada E foi um rebuliço E chegou até Uma época Que o setor adulto Foi o mantenedor Dos outros setores Tamanha A visibilidade Que trouxe Já que aqui Também é um bairro De idosos E Higienópolis É um bairro Que tem muito idosos E assim Começou a minha trajetória Na ICE E como E com adulto Infantil E aí Um dia O doutor Liborne Me convidou Para uma palestra E eu falei Para ele Que eu não poderia comparecer Que eu tinha que dar aula Num curso Que eu dava aula E aí ele falou assim Para mim Ué, a senhora dá aula Num cursinho? Por que que não dá aula aqui? E aí eu montei O primeiro curso aqui De terapia alternativa E aí a minha vida Já não tinha tempo Lá fora, né? Porque eu ficava Integral aqui Aí eu era fisioterapeuta E eu era professora Desses cursos De terapia alternativa E os cursos Também começaram a crescer E o doutor Liborne Eu não sei porque Que ele simpatizou Muito comigo, né? Acho que foi uma empatia E gratuita E todas as coisas Que eu solicitava a ele Ele sempre olhava Com carinho, né? E um dia Eu falei assim Para ele Ele viu que eu gostava Muito de organizar Eventos E aí ele me botou Como coordenadora De eventos E aí eu era Fisioterapeuta Professora dos cursos E coordenadora De eventos E um dia eu falei assim Doutor Liborne Eu não estou dando conta O senhor tem que me Designar para uma função só Eu não estou conseguindo Estar em todos os lugares Ao mesmo tempo E aí foi quando Ele me fez a proposta Se eu não queria Vir para a Fraice E essa transição Me doeu muito Porque eu gostava Muito do atendimento E vir para a Fraice É uma coisa Que eu queria muito Mas ao mesmo tempo Eu ficava dividida Porque eu achava Que eu ia ser Fisioterapeuta De idosos Até morrer Né? E não iria trabalhar Com outra coisa E quando eu vim Para a Fraice Eu não entendia Nada de gestão E mesmo como Coordenadora de eventos Eu precisava entender De algumas coisas E aí eu fui estudar Gestão O meu sonho Era fazer um mestrado Mas nunca dava tempo E nesse meio tempo Eu consegui engravidar De novo Né? E aí o meu segundo filho Nasceu aqui É... O meu marido Se tornou professor Desses cursos também De terapia alternativa É... E aí um dia Ele perguntou Se eu não queria ser Coordenadora do curso De fisioterapia E aí eu novamente Abracei esse desafio Passei a ser coordenadora Do curso de fisioterapia E um dia A gente conversando Ele me convidou Para ser Diretora Coordenadora acadêmica Da faculdade E eu falei para ele Que eu não sabia Se eu tinha Essa capacidade Né? E aí mais uma vez Eu fui estudar Para me capacitar Porque mesmo Tendo a prática A gente precisava Do ensinamento teórico E aí eu Que era uma aluna Que só queria entrar aqui Para me formar Em fisioterapia Para ajudar a minha avó Estou aqui já Há 21 anos É a idade exata Da minha filha Né? Minha filha tem 21 anos E eu estou aqui Há 21 anos E hoje Eu sou integral Da Fraice Com muito orgulho Então Mas por que você disse 21 anos? Você disse que chegou Aqui em 1990 Não 21 anos Que eu trabalho aqui Ah sim É né? Mas na verdade Eu cheguei antes Eu estou aqui Desde 1991 Então Mas eu vim como aluna Primeiramente Quando eu falo 21 anos É como prestadora De serviços Né? Mas na verdade E eu costumo falar Que a Fraice Ela não é um emprego Né? Ela é uma missão De vida Né? Olha Lu Que coisa bonita Né? Você tem mais de 30 anos Aqui na realidade É verdade A tua vida É essa instituição E eu queria agradecer A você Toda a tua dedicação E por isso É que eu queria Te fazer essa homenagem Queria que Assim No início Do ano novo Fosse você Que viesse Colocar no programa Aqui a tua vida Tem muito mais coisa Para contar Mas infelizmente O nosso tempo Está terminando E eu queria te dar Os parabéns Né? Obrigada Jorge Obrigada pela oportunidade Obrigada por Acreditar no meu trabalho Também né? Porque com a ausência Do doutor Liborne Você chegou Você não conhecia Né? As pessoas que Colaboravam aqui E ainda assim Você acreditou na gente E permaneceu Com a equipe Né? É porque eu sou Teimoso igual a você Viu? Parabéns Lua É um excelente Ano novo para você Obrigada aos ouvintes Também Um ótimo ano novo Muito obrigado Aos nossos ouvintes Pela paciência A Rádio Rio de Janeiro E a ICE Convidam você Solidariamente A fazer um curso De graduação Na Fraice Ligue agora E ganhe uma Bolsa de estudos Em fisioterapia Psicologia Enfermagem Nutrição Administração Recursos Humanos E Serviço Social Ligue agora 21 2209 9413 2209 9413 Ou por WhatsApp 21 9509 5241 9 9509 5241 E garanta a sua bolsa Uma luz Por vezes Tanto empeço na estrada Que indagas coração De alma desencantada Por que meios humanos Prosseguir Entretanto Ergue a fronte Ao vasto firmamento Da nuvem mais pesada Ou do céu mais cinzento Uma luz Uma luz é de vir Deus é de vir Deus é ninguém esquece Ante a sombra noturna Sem bússola na selva Imóvel e soturna O viajor se detém Sem coragem de agir Para Pensando em Deus A névoa se condensa Mas a oração lhe diz Além da sombra imensa Uma luz é de vir Abate-se na mina A sinistra barragem Pedras Detrito e lama Impedem a passagem Vozes clamam no fundo A gemer e a pedir Eis que a prece se eleva E ao socorro da altura Gritam vozes de irmãos Promovendo a abertura Uma luz é de vir É noite Sobre o mar Há bulcões em batalha Relâmpagos relembram Fogo de metralha No trovão a rugir O barco aos vagalhões Treme Estremece Estala Pequena multidão ora Espera e se cala Uma luz é de vir Desse modo igualmente Alma fraterna Quando a prova por sombra Te governa Qual noite que te oculta As visões do porvir Quando tudo pareça A escuridão que avança Trabalha Serve Crê E ouve a voz da esperança Uma luz é de vir Maria Dolores Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade Um programa da ICE Associação de Solidariedade à Criança Excepcional A Criança Excepcional A Criança Excepcional